Viva Nossa Senhora de Nazaré! Minha devoção começou desde quando eu obtive uma doença, uma doença rara, chamada Síndrome do Furnier, mais ou menos no ano de 2000, e eu cheguei ao ponto de ser desinganado pelos médicos. O médico chamou os familiares e o meu atestado já estava em cima da mesa do médico, só esperando a hora para assinar. E foi nesse momento que eu peguei a Nossa Senhora de Nazaré e fiz uma promessa para ela. Se ela me tirasse daquela enfermidade, eu iria levar a imagem na cabeça, no sírio, até o resto da minha vida. É, todo ano eu faço um manto diferente, e a promessa da Ana Clara foi, desde quando ela nasceu, que ela tinha amedalite e fortes febres, e chegou num ponto de ter uma convulsão, no momento que a imagem de Nossa Senhora de Nazaré passava por sombras, vertindo a Nanideua, e eu fiquei desesperado. O maior agarrafamento, o carro, o trânsito estava lento e ela estava desmaiada nos meus braços. E eu pedi para a Nossa Senhora que me desse a calma, a sabedoria, para conduzir aquele momento de desespero que eu chegasse o mais rápido possível para ser atendido. E nesse mesmo dia eu fiz uma promessa, que eu iria levar a imagem iluminada, na trasladação. Eu só acompanhava o sírio pagando a minha promessa, e hoje eu acompanho o sírio pagando a minha promessa, e acompanho a trasladação pagando a promessa com o manto iluminado. É porque eu fiz, desde esse momento que ela obteve essa convulsão, eu obtive Maria como luz na minha vida, como ela sempre me guiando, sempre me iluminando. E eu bolei uma ideia de criar uma luz, criar um manto com LEDs, e até hoje eu levo essa imagem com um manto iluminado. Cada ano é um momento diferente, é uma emoção diferente, mas o ano que mais me emocionou mesmo foi o manto onde ela obteve essa convulsão, e ficou desmaiada nos meus braços. Foi um ano que foi muito emocionante. Foi o ano de 2000 e 2010, já só veio a passagem, devido ao calor, à multidão, e a gente preserva um pouco ela, somente na passagem. Mas esse ano, tanto ela me acompanhar por esses 10 anos que eu venho trazendo essas novidades, tecnológicas com luzes, e ela desenhou o manto. Eu fui trabalhar de manhã, quando eu cheguei à noite, ela disse, papai, o manto da Nossa Senhora vai ser assim, igual esse. Ela me mostrou o desenho, desenho de uma árvore, tipo uma água assim no pé da árvore. E eu peguei esse desenho e desenvolvi, e bolei o manto desse ano que vai fazer sucesso, com certeza, em primeira mão para vocês. É, o sentimento, eu me sinto realizado, né? Eu me sinto, hoje, eu só tenho a agradecer por todas as graças que eu venho recebendo no decorrer desses 10 anos. E através dessa promessa, através desse milagre que aconteceu em minha vida, na vida dela, eu consigo passar essa fé para milhões de pessoas. Você não tem a noção de quantas pessoas os meus vídeos, a minha demonstração de gratidão, de fé, chegam. E eu recebo, todo dia eu recebo mensagem, parabenizando por essa devoção que eu tenho. Então, eu fico muito feliz por ser devota, e meu pai, ele é devota, então eu também sou devota dele. Bom, esse ano eu quero muito lhe acompanhar no carro dos anos. Bom, esse ano eu quero muito.